Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Elder Scrolls Online aqui no canal. Meus queridos, estou gostando muito do joguinho. Falar pra vocês que conforme a gente vai explorando os mapas, mano. Na verdade eu tô num dos primeiros mapas, tô dando uma brincada por aqui. Instalei alguns addons, né, pra poder ver algumas coisas no minimapa. Coisas como os shrines, né, Sky Shard, na verdade, que chama pra gente poder pegar pontos de habilidade. Então eu tenho andado atrás desses pontos de habilidade e, consequentemente, eu tenho encontrado dungeons e coisas pra fazer. Mano, a questão do leveling aqui no Elder Scrolls Online é muito show. Vamos fazer essa delve aqui, caras. E falar pra vocês que eu tenho modificado um pouco o meu personagem, né. Tô tentando montar uma build aí, one bar, como diz a galera. Uma build pra gente poder utilizar apenas do arco e de umas skills de druida. Não estou utilizando... Deixa eu ver como é que eu posso mostrar pra vocês aqui. Eu não tô utilizando mais o ursão. Por mais que essa build aqui, ela seja uma build boa com pet, eu tô dando uma olhada na minha árvore de talento do lobisomem, né. Que vocês viram no último vídeo que o cara deu uma moral pra gente, deu aquela mordidinha. E aí, agora eu tô dando uma olhada nessa... dando uma olhada nessa habilidade pra eu poder dar uma mordida e transformar outras pessoas aqui do canal em lobisomem também. Caso vocês queiram ter esse tipo de... essa skill tree, né, que chama. Você vem aqui em world, aí você vai ver as habilidades. Quando eu pegar level... cadê? Quando eu pegar... acho que é essa aqui, Blood Moon. Quando eu pegar rank 6, eu vou poder colocar um pontinho nela aqui e vou poder morder a galera uma vez por semana. Beleza? Fora isso, a gente tá com as skills... Vou mudar aqui pro normal. Tô utilizando o bow e umas skillzinhas de druida aqui que vocês vão ver. E essa skill de healer aqui, porque eu tô liberando um pouco a árvore de... Dessa winter... não, winters não. Dessa green balance aqui por conta das passivas que são muito boas, né. E animal companion, essas duas aqui que eu tô utilizando no momento. Conforme for liberando, a gente vai colocando mais pontinhos. Só que, mano, quanto mais passa o tempo, mais difícil vai sendo da gente conseguir pontinhos, né, pra poder colocar. Por isso que a gente tem que ficar atrás daqueles sky shards que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Beleza? Bom, aqui, como a gente tá gravando de manhã essa gameplay, eu acho que não vai ter muita gente fazendo a Delve, não. Pra quem não sabe, a Delve é um tipo de conteúdo que a gente faz, tipo... A gente pode fazer solo, né? Tá vendo que aqui é como se a gente entra, tem um minimapo ali grazoado que a gente colocou. E aí tem o... A gente tem que matar um boss e fazer o shrinezinho lá. Peraí, ó, essa é a build, mano, essa é a build. A skillzinha do druida explode os bichos. A gente coloca a skillzinha do druida. Já mete um arquinho pra dar um multishot. Vai afastando e vai voltando. Como a minha build tá no começo, então eu não tenho muito dano, né? Não tenho muito dano, tô pando estamina, então... Mas não sei, como eu tô descobrindo muito... Ih, fudeu. Como eu tô descobrindo muito do jogo agora, galera, talvez eu faça mais um re-roll, né? Nas habilidades e coloque uns pontinhos aí. Mas se bem que, né, graças a esse skill do druida aqui que sumou numas criaturinhas da terra, a gente tá dando bastante dano. O ruim é que tem que colocar, ativar ela um pouquinho antes do combate começar, porque aí ela vai estourando conforme a luta vai acontecendo. Beleza? E aí a gente limpou aqui, nessa parte aqui não tinha nada. Ó, pegar o lootzinho. Se eu tivesse de lobisombe, eu já ia comer esses robôs aqui. Ó, temos um X. Ó, 90% de chance de ganhar um adicional no Ultimate, cara. Isso aqui é bom. Vou pegar esse machadão aqui. Tem muitos itens do game que eu ainda não sei pra que serve, né? O que são, onde vivem, pra que servem. Mas aí, conforme a gente vai upando, a gente vai vendo a necessidade de utilizar eles. Nossa, o bichinho meteu um... E aqui no Ezo, o legal, velho, é que conforme você vai utilizando as habilidades, você vai upando, né, a skill tree, por exemplo. Eu tô utilizando bastante arco. Tanto que eu coloquei até a primeira skill ali como um one shot de arco, porque aí eu, ao utilizar ela, eu upo bastante a minha tree de arco. E quando eu chegar no level 50 do arquinho também, tem uma habilidade que é tipo um multi-shot. E eu tô louco pra ver essa habilidade, como é que ela funciona, né? Aí depois a gente pode revezar. Ah, quero virar lobisomem hoje. Beleza. Vire um lobisomem. Ah não, hoje eu tô de boa. Quero jogar... Quero ser apenas um arqueiro. Aí joga de arqueiro também. Eu vou transformar em lobisomem nessa delve aqui pra vocês verem como é que é louco. Tem uns bichos que tem um pouco mais de resistência. Esses robôs... Ó, flame damage. 1084 cajadinho, ó. É, eu não tô fazendo buildzinha de staff, né, mano? Mas... Vou pegar ali. Vai que é valioso no NPC, né? Esse arco meu aqui, ele dá dano de choque. Não sei se vocês repararam. Tá vendo, ó? Conforme eu vou dando as flechadinhas, ele dá um... Um choquezinho. Isso é da hora pra caramba. Aqui, ó. Bicho morto. Ali é o boss, ó. Ali é o boss. Vou matar aqui. E essas delveis, elas são bem rapidinhas, tá ligado? É pra você entrar mesmo, dar uma farmadinha. Elas não dão tanto XP quanto a gente imagina. Talvez não valha a pena, assim... É... Você fala, ah, vou fazer pra ganhar XP. Não, vale a pena você entrar, pegar o shard. Porque o ponto de habilidade é muito importante, velho. Vocês viram que ali eu tô meio capenga na questão do ponto de habilidade, né? E aqui, conforme o nosso addon mostrou, podemos pegar aqui o pontinho. Sossegado. E é legal, cara. Conforme você vai andando nos mapas, assim... Essa busca pelo... Pelo shards, por exemplo, esses pontinhos... Vai fazendo a gente passar por outros conteúdos, né? Por exemplo, aqui a gente tem que liberar a visão, né? Aqui é a nossa missão principal. Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá. É... Temos... Que mais? Que mais? Tem uns que eu não sei. Essas casas aqui, eu não sei pra que serve. Tem que entrar e falar com o NPC pra liberar, será? Porque, tipo... E esse aqui, ó... Pelo que eu fiz uma vez, é como se fosse um evento no mapa que fica spawnando uns bichos. Eu fiz uma vez que tinha uma galera fazendo, eu aproveitei a carona, mas agora eu não sei startar sozinho. Aí a gente vai descobrindo, né? Vamos... Puxar o boss aqui, velho. Ver se ele tem... Dá umas skillsinhas de druida. Cegado. Cara, essa skill aqui que sumou nos... Que saem uns bichinhos da terra, dá muito dano. Olha isso. GG. É só kaitá? É só kaitá e já era. Ahn... Increase esse item spell price by... Caraca? Só isso. Ele aumenta o... E aí depois a gente tem que fazer o caminho inverso, mano. Temos que voltar. Temos que voltar. Pra poder sair da dungeon. Não tem como... Não é igual a dungeon finder que a gente consegue sair, tá ligado? Mas isso aqui é de boa. Isso aqui a gente pode simplesmente... Sai correndo e... Abandonar o navio. Sai correndo o máximo que você puder. Só que eu gosto de ficar matando os bichos pelo caminho. Porque dá aquele upzinho no... Nas habilidades, né, cara? Aí, ó. Matamos ali. GG. Como a gente tem um personagem de estamina, a gente consegue correr muito, mano. Consegue correr demais, dá conta. Aí a gente só sai aqui. Já era. Delve complete. E isso aqui é um dos conteúdos que me falaram bastante que é legal de fazer, sabe? E dependendo do horário do dia que você entra... Por exemplo, ah, eu tô fraco, não consigo fazer ainda. Você entra, tem um monte de players fazendo ao mesmo tempo. E o show desse jogo aqui é que toda hora você encontra a gente, mano. Não tem como. Toda hora você encontra alguns players pra poder fazer conteúdo. Vamos dar um pulo ali na área da missão, mano. Porque a gente tem que falar com o NPC. E a gente vai dando uma olhada no mapa. Esse aqui é um mapa... Tipo... Nossa, se bem que a gente pode descer ali e pegar aquele outro shard que já tá dando sopa na nossa frente, hein, velho. Tá dentro daquela construção ali, se bobear. Já vou me pegar. Eu ainda só tenho essa montaria, um cavalão, um alazão. Uma missãozinha. Tem um Adam que mostra as missões no mapa, cara. Eu achei ele mó bom. Ele mostra quais são as missões do mapa e tal. Isso aí ajuda bastante. Nossa, velho. Tem tanta coisa que você vai mexendo, você vai descobrindo. É isso. Search. O mundo é muito vasto. Dá pra você explorar. E uma das coisas legais é que você chega nas casas assim, ó. Ah, e tem uns itens em cima da mesa. Não consigo fazer aparecer a opção. Mil. Não quero. Dá pra dar um search. Vendo esses bookzinhos que contam a história do jogo também. Tudo. Mas eu acho que é atrás, então... Não é aqui. É atrás. Olha lá, ó. Camuflado. Essenciado nunca, velho. Que eu ia explorar atrás dessa casa, né? Pra poder ver. Ah, será que tem um shard ali atrás? Mas já estamos com três. Podemos colocar mais um ponto aqui, mano. Deixa eu ver se tá... Evasion. Throughout yourself, emis to gain a major evasion. Ah, isso aqui é de... A gente pode colocar mais uma habilidade no nosso capirotão. Deixa eu ver o arco aqui como é que tá. O arco eu tô usando só duas habilidades, como vocês viram. Então tá tranquilo. Two-handed. Liberamos mais uma. Eu não sei até que ponto eu tenho que liberar. Por exemplo, a minha... Reduz de estamina custe. Isso aqui é bom, cara. Pra quem tá usando. Eu acho. Eu acho que eu vou lá no lobão. E aí quando transformar... GG. GG. E eu vou transformar pra vocês verem nesse vídeo aqui. Só um minutinho. Vamos só ali na parte da missão. Aí dependendo de onde o NPC mandar a gente. Não sei se vai ser uma dungeon. Ou matar algum mob. Se for conversa, eu corto no vídeo, tá? Agora se for... Ai, o foda é isso. Cavalo não nada. Poderia ter teleportado também, né, Roli? Mas eu acho que não tem. Bom que a gente já vai pegar outro Sky Shard ali na frente. E essas montanhas, mano? Pode parecer que não. Mas tem hora que elas atrapalham de um jeito. Por exemplo, eu tenho que chegar ali, ó. Eu vou até por baixo. Se eu pudesse fazer uma linha reta, ia ser muito top. Mas eu tenho que dar a volta na montanha pra eu poder chegar no meu objetivo. E tem hora que é foda. Eu não sei como é que funciona se tem esquema de voo no ESO. Acho que não, né, mano? Acho que não. Isso aqui é um... Não sei. Prefiro não arriscar o palpite. Mas eu tenho a impressão de que isso aqui é um MMO a mais... Sei lá. Mais preso, tá ligado? Mais... Mas tipo... Era das cavernas... Cavernas não, né? Porque a gente tá... Eu sou um viking. Um nórdico. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom que já vai liberar aqui um outro... Spotzinho. Peron. Fala comigo, moça. O que que tá acontecendo? Tá com uma crise. Leave it to me. Leave it to me. Tem que falar com as pessoas. E aí, mano? Você tá trabalhando? Você tá fazendo o seu serviço, certo? Persuadir. Eu não consigo persuadir. Eu tenho que achar plantas. O que me rebenta é essas missãozinhas, cara. Meu amigo. Bom. Paguei a mina pra trabalhar ali. GG, GG. Já me deu três plantas. Também que aqui é só coletar, né? Vamos, fi. Quatro. Caraca, eu gastei quarenta gold com uma mina... Pra poder coletar a planta. Sendo que eu mesmo podia ter coletado. Moça, devolvo meus quarenta gold. Quarenta e seis gold. GG. E se eu não me engano, isso aqui é... É main. Ah, não. Isso aqui é a missão do mapa, mano. Tem que fazer essa aqui, ó. Abnur six. E essa aqui, se eu não me engano, é... Ah, eu sei onde é essa missão aqui. Vamos só entregar essa aqui do mapa. Que agora a moça sumiu. Ah, não. Mas eu mudei. Aqui. Tinha mudado. Uai. Uai. O mapa tá mostrando que o NPC tá num lugar e ele tá no outro. Pronto, beleza. Tá vendo? Você faz lá a missão pra moça. Ah, beleza. Eu preciso de umas plantas. Aí, beleza. Você pega as plantas. Quando vê, ela te manda numa dungeon, mano. Ah, beleza. Agora você pegou a planta, vai lá. Tem uma planta no fundo daquela masmorra. Vai lá e pega pra mim. Ih, é grande, cara. Não é um lugar pequenino, não. Que coisa terrível. Não sei se vale a pena explorar aqui dentro. Aqui é outra tipa. Você vai ter que ajudar. Já estamos aqui, né, mano? Já vamos pegar. Já vamos pegar a habilidade. Um dos bagulhos da hora no ESO, mano, é que os mapas são escaláveis, tá ligado? Então, por exemplo, eu tô level 26. Vamos dizer assim. Nossa, os bichos aqui parecem que são mais violentinhos. Eu tô level 26. Então, esses bichos aqui que antigamente eles eram mó painha, agora eles são mais fortes. Meu amigo. Um gatinho miando. Não sei se vocês perceberam durante o vídeo. Meu pet. Eu ganhei uma coisa... Nossa, que tanto de quest, cara. Se a gente for pegando todas as quests pra fazer, a gente vai ficar doido. Deixa eu virar o lobisomem aqui pra vocês verem como que o bichão tá. Mano, ele mói, véi. A pancada dele é muito forte e ele ataca muito rápido. Aí depois você usa o Devour, né, pra você poder recuperar um pouco da sua transformação. Depois que você mata o bicho, você come ele pra poder... Ficar forte. Depois tem mais aqui. E pra poder usar, upar a sua skill tree também. Tem que... Tem que sempre tá matando alguém. Se você não matar ninguém... Você... Você perde a transformação. Tá vendo, ó. Já enchi minha barra de novo. Vamos usar essa outra habilidade, essa terceira aqui. Ele dá um grito, mano. Ele é legal pra classe que tem estamina. Parece que comba, né. Então é sossegado. Bom... Eu tô basicamente só caçando, né, porque... A missão, meu. Cara, ele dá muito dano depois que usa essa habilidade. Isso é doido, irmão. Sabe o que é legal de virar lobisomem dentro da dungeon? Que ele tem muita velocidade de movimento, cara. Olha isso. Vamos continuar seguindo o caminho ali. Aí a gente vai vendo conforme for aparecendo. Ih, tem um negócio pra examinar aqui. Ah, historinha, historinha. Aí a gente vê as presas. É só pular e descer pancada. E é simples, né, mano? Basicamente é pular, matar, comer. Pular, matar, comer. E já era. Bom. Ah, ele dá meio que um... Ele stun, né. E eu coloquei um perk... Se eu segurar o ataque forte dele... Ele dá um ataque em cone. Vamos ver se ele vai dar aqui. Ele dá meio que um ataque em cone na frente dele. Mas talvez... Eu acho que esse aqui não foi o melhor perk que eu coloquei. Melhor morph, né. Acho que não foi o melhor. Tem um que ele... Que eu coloco que ele sumona dois lobinhos pra poder me ajudar, cara. A bater, então. Eu acredito que vou aumentar meu... Podemos. Cara, será que... Harvest Kawa. Kawa Kato. Harvest Kawa Kato. Não é isso aqui, né? Ah, e é isso mesmo. Matar o bicho e pegar o dropzinho dele. Ih, eu vou perder meu lobisome. Meu Deus, meu Deus. Tem que matar mais alguém. Venha. Você foi escolhido. Tá vendo? Matou com o meu. Tá vendo? É essa barrinha embaixo da estamina. É a barrinha do lobisomem. Olha lá. Se bem que não tá enchendo mais tanto quanto eu gostaria que enchesse. Vou pegar os dois aqui. Cinco de nove. Nice demais. Lá embaixo também tem bichos. Fala aí, rapaziada. Caralho. Vem e joinha. Caralho. Os caras tem pets. Vou fazer uma loucura aqui, mano. Ai, não. Caras, eu fiz loucura e deu ruim. Eu pulei. Eu ia pular e tentar matar o bicho o mais rápido possível. Pra poder... Pra poder me... Manter minha transformação, velho. Só que aí eu trolei. Deu ruim, deu ruim. Agora só depois que carregar o ultimate de novo, tá ligado? Só depois que o ultimate carregar eu vou poder transformar em lobo. Mas tá safe. Bom que vocês viram um pouquinho da gameplay do Labisames. No último vídeo, né? A gente transformou, mas... Mas ficou pouco na forma. A gente tem que ajudar esse povo. Cara, como é que vocês conseguem estar presos, mano? Era só juntar todo mundo e tentar ir matando os bichos. Pra vocês poderem liberar da dungeon. Beleza. Completamos uma missão. Give a potion. Tem que dar uma poçãozinha pro pessoal. Esse multishot... Não é multishot, né? Esse tiro espalhado do Hunterzinho aqui também é muito forte. Dá mais uma poção pra esse cara. Vamos lá, mano. Vambora. Obrigado. Eu vou fazer o meu caminho fora daqui. Ok. Eu devia ter feito isso antes, né? 2 de C. Caraca, mano. Tem que ficar pegando esses peixinhos aqui. Eu peguei três missões aqui dentro, né? Geralmente, mano... Eu não faço essas missõezinhas secundárias aqui não, tá ligado? Eu entro na masmorra, faço o meu objetivo e saio vazado. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, caetano e esvazando. Já era. Vou ficar... Eu vou ficar de olho na setinha no chão pra pegar os tren. Meu petzinho, mano... Ele fica só correndo no meio da batalha, ele não ajuda? 4 de 6. Um rato morto, ele errou. Vamos ver se aqui perto da saída tem mais, porque aí a gente já tá pelo menos próximo da liberdade ali, né? Tem marcação no chão. Não vai ter, rapaziada? Aí é foda. Não tem, velho. É só lá embaixo. Opa. Voltamos pro mesmo lugar pra dar aquele examine ali. Putz, é só lá embaixo, mano. Tem uma outra cartinha no chão. Bom, vamos voltar lá. Eu espero que esses bichos desagrem com a distância, né? Porque eu agrei meia dungeon ali pra eu poder... Aqui, ó, já apareceu. Apareceu another one. Faltam dois, né? Faltam um agora. GG, guys. Terminamos la mission. Agora a gente... Nossa. Já tem que achar o NPC aqui dentro do trem. É um labirinto, mano. Vocês veem que ali no minimapa tem meio que dois andarzinhos, né? Tá só passar correndo dessa rapaziada aqui. Já tem a transformação de lambizame de novo, mano. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Toma todo mundo. Não desagra, não. Não desagra, não. Que o pai tá brabo. Dá aquela upada. Você vai que upa um pouquinho, né? Basicamente, pra gente poder upar o lobisomem é só ficar fazendo isso. Mas upa. Da hora, mano. Ele desnorteia os bichos. Enquanto você tá desnorteado, você só... Ó o ataque em cone que eu falei pra vocês. Tem que segurar o ataque forte. Aí ele dá esse daninho que pega todo mundo. E come. Eu me sinto jogando... Ai, cara. Eu esqueci o nome do game. Tinha um jogo na Steam que a gente tinha que evoluir o monstro. Era tipo um Dead by Daylight, tá ligado? Mas aí, conforme a gente ia... A gente tinha que evoluir o monstro pro estágio 3. Você tinha que matar e comer uns bichinhos. Não sei. Quem lembrar desse jogo, deixa aí nos comentários, mano. Temos que sair daqui? Ok. Ó, vamo-nos. Ver se tem algum bicho aqui pra eu poder manter minha transformation. Não tem, né? Ah, tem, 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 tem. Eu acho que não enche mais a minha barra inteira, conforme eu como. Enche muito pouquinho. Tem que comer uns dois bichos pra eu poder encher a barra inteira. Ô, o que que é isso, Jovem? Tá doida? Ô, é você mesmo, é você mesmo. É um boss, é um boss. Eu vou destransformar. Não, eu destransformei no The End. Tinha que liberar a saída ali pro nosso amigo NPC, né? Veja, agora a gente sai aqui, vai lá fora, entrega a missão também. E já era. Manos, muito bom. Nossa, não. Meu. E aí, mano? Eu tô desculpa. Obrigada. Ela disse, aqui. Eu tô chegando daqui. Isso. Get moving, mano. Get moving. Sai andando. E eu tô acostumando a jogar com... Em terceira pessoa, assim, cara. É mó legal. Mas a gente pode também jogar em primeirinha. Mas isso aqui, cara, eu tava jogando... Nossa, eu tava jogando ontem em primeira pessoa, depois do almoço. Mas me deu uma vontade de dar uma gorfada. Tá vendo? É muito... A visão fica muito fechada, né, galera? É complicado. Fica mais bonito. Eu acho que o cenário fica muito mais da hora. Você consegue ver os detalhes, sabe? Mas, infelizmente... Infelizmente... Eu tô louco, sabe pra quê agora, rapaziada? Pra poder chegar... Tipo, evoluir um pouco mais dos mapas. Andar e comprar as DLC. Na verdade, eu acho que eu vou pagar o sistema de VIP aqui do game. Não é VIP, né? Esse sistema aqui, ó. Ah, agora eu não vou lembrar qual que é o botão que a gente aperta. Puts, qual que é o botão mesmo? Olha o tanto de coisa que eu já fiz no mapa, ó. Uhul! Já fiz bastante coisa. Ah, mano, eu não lembro qual que é o botão. Quando a gente entra no jogo, aparece. É Exo Plus. Eu acho que eu vou pagar o Exo Plus. Fizemos 100 gold, mano. Gastamos um goldzinho ali pra poder... A mina coletar as plantas pra nós. Mas, pelo menos, fizemos 100 gold. Aí, vamos ver quanto que essa aqui vai dar pra nós. Ah, não vai me dar... Não vai? O que você decidiu? Ah, meu Alexio. Eu vou saber onde que tá esse bório. Uma coisa que eu achei meio confuso nesse jogo aqui... Aqui. Agora, onde que tá esse NPC, né? É difícil de achar o ponto no mapa, cara. Pra você saber onde que você vai, tá ligado? Por exemplo, give the amulet to Bório. Cadê Bório? Pera aí, o Bório. Às vezes, ele não tá nem nesse mapa aqui, sabe? É um dos jeitos que eu achei mais fácil de fazer. Clicar com o botão. Aí, por exemplo... Aí, ó. É essa missão aqui. Clica no botão direito, show on map. Ela mostra. Ah, é bem aqui mesmo. Olha o Bório aqui. Fala, Bório. Você encontrou alguma dúvida? Como estranho, que é isso. Uhul. Mais 200 goldinho pra bag. Agora a gente fala com essa mina aqui também. Estamos só entregando as quests pra poder finalizar. Uhul. Meu garoto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas sem gold. Aí, ó. Fizemos a boa no acampamento aqui. E o legal que a gente liberou esse... Fazer as missões do acampamento. Liberou, né? O... Como se a gente tivesse feito parte do mapa. Agora eu entendi. Tem lugar que a gente... Que eu só de chegar... Por exemplo... Tem um boss aqui, mano. Preciso de ajuda pra matar os boss do mapa. Que eu ainda não tô aguentando, rapaziada. Mas, ó. Manos, eu vou deixar o vídeo por aqui. Fizemos bastante missão. Devemos uma upada no personagem, né? Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o bagulho de skin. Só pra finalizar. Ah... Acho que é... Não é J. U. Aí você vem... Appearance. Aí você vem... Costumes. Aí você pode ir. Sete tive. Ah. Ficou legal, hein? Eu esqueci de utilizar esse traje aqui durante o vídeo, mano. Isso fica bem maneiro. Achei legal esse sistema meio de... Ó. Ficou parecendo um Ranger mesmo. Nordizão com a barba. Ficou top. Beleza, meus humanos? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se você puder fortalecer com a sua inscrição aqui no canal, ajuda demais a gente. Tão aí com a meta de chegar a 20k de inscritos esse ano. E, mano, isso tá difícil de subir, viu? Tá muito difícil de subir, caras. Meu amigo. E eu juro pra vocês. Tô dando o meu melhor pra gente continuar trazendo vídeo de qualidade e gameplays aqui de MMORPG. E conforme for lançando mais MMOs, a gente vai trazendo pro canal também. Beleza? E, mano, vale muito a pena jogar ESO. Cara, tô curtindo demais explorar esse mundo. Explorar essa história aqui. E... Cara, sabe? É relaxante jogar esse game. Então, fica a dica aí pra quem tá procurando mais um MMO pra poder jogar. Beleza? Forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, clã.